Por apologia ao crime, a força-tarefa da Lava Jato tem que ser afastada, julgada e presa, a começar por Moro. Lava Jato é o maior acervo sobre políticos, banqueiros, empresários e etc. Mas é bom lembrar que tudo isso foi constituído com dinheiro público, assim como os membros da operação são pagos com dinheiro do contribuinte. Aliás, muito bem remunerados. Juízes e procuradores recebem acima do teto constitucional e os principais cabeças da Lava Jato, Moro, Brentas e Talagnol, mesmo morando em casa própria, no município em Quilabutam, recebem o imoral auxílio-moradia. Brenta recebe dois auxílios, embaixo do mesmo teto, pois a esposa é também juíza. Apesar de o acervo ser público, Moro, chefe da Lava Jato, comporta-se como se os arquivos fossem dele, pessoalmente e de forma ilegal, proibiu os órgãos estatais de usar as delações premiadas. Está proibido de fazer uso da delação premiada, o MPF, a CGU, Controladoria Geral da União, TCU, Tribunal de Contas da União, AGU, Advogacia Geral da União, Cade, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Receita Federal e Banco Central. Moro não vedou a prática por completo, mas decidiu que órgãos que desejam utilizar as provas ou informações colhidas ao longo da Lava Jato precisam ser autorizadas por ele. Abre aspas. Juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, decidiu que informações prestadas à justiça por delatores não podem ser usadas contra o próprio colaborador em processos futuro. Fecha aspas. Os colaboradores citados por Moro são empresários, como o dono da OAS, Léo Pirreiro, preso. Este disse sem qualquer comprovação, para diminuir sua pena, que a reforma do triplex foi realizada a pedido de Lula, que em troca lhe daria vantagens ilícitas na Petrobras. Agora sabemos que Léo Pirreiro mentiu. Veja fotos e notas fiscais frias em meu blog que comprovam que a reforma é uma farsa. Mas mesmo assim, Lula continua preso. São também colaboradores do juiz Sérgio Moro, os principais ladrões da Petrobras, que estão pagando suas penas inexplicavelmente em suas casas, verdadeiros clubes de lazer construídos com o dinheiro da roubalheira. São eles, Paulo Roberto Costa, Fernando Baiano, Sérgio Machado, Alberto Youssef, entre outros. Este último, condenado a mais de 80 anos de cadeia. Pasmem, são esses os colaboradores que Moro quer proteger. Moro age como se o acervo da Lava Jato fosse dele e usa a bel prazer. Contra o PT vale tudo, até sem provas. Basta a convicção de um procurador. Como foi o caso de Lula, denunciado por Dalagnol. Por outro lado, além de proteger esses bandidos, chamado por ele de colaboradores, Moro ainda blinda partidário estucano. Isso porque as delações contra estucano, Aécio Neves, FHC, Serra, Luísio Nunes, Anastasia e etc., não são sequer investigadas. Pasmem, Aécio é recordista de delação na Lava Jato, continua livre, leve e solto, e continua senador da República. E pode ser candidato. E como debocha, ainda cobra arrependimentos de Lula. Como se não bastasse, a Lava Jato, em colunio com o tucano Pedro Parente, destruiu a engenharia nacional e a indústria naval. Por conta, principalmente, desse desmonte, quase 14 milhões de brasileiros estão desempregados. Veja em meu blog o documentário que mostra como a Lava Jato destruiu a economia em poucos meses. Em novembro de 2016, denunciei ao MPF a omissão da Lava Jato em relação à gestão criminosa dos tucanos, FHC e Pedro Parente, na Petrobras. O MPF, além de não responder a minha denúncia, ainda me intimou, por duas vezes em um ano, sob a acusação de estar ofendendo o Moro. Estou sendo julgado por denúncia a crime, por possíveis ofensas contra a honra do juiz Sérgio Moro. Enquanto pune o sindicalista da Petrobras, que colabora com o combate à corrupção, a Lava Jato permitiu que o tucano Pedro Parente assumisse a presidência da Petrobras, mesmo este sendo réu desde 2001, quando já dava um rombo bilionário na Petrobras. Como se não bastasse, a Lava Jato se calou, também quando a Petrobras pagou dois bilhões de reais ao banco JP Morgan de um empréstimo que só venceria em 2022. Pasme, Parente é sócio do banco. Assim como a Lava Jato permitiu que Pedro Parente saísse em colume da Petrobras e assumisse como prêmio a presidência da BRF. Vamos preservar a Lava Jato, mas afastar, julgar e prender sua força-tarefa, a começar pelo juiz Moro. Rio de Janeiro, 17 de agosto de 2018, eu sou Emmanuel Cancela, técnico da Petrobras por 42 anos, advogado ao ABRJ 75300, ex-presidente do Sindicato RJ, ex-diretor do Diese, ex-diretor e fundador das duas federações petroleiras, FUP e FNP, e também autor do livro A Outra Face, de Sérgio Moro. Um beijo no coração e obrigado pela atenção.